O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, participou, ao lado do governador do estado, Jorginho Melo, da programação do Congresso Estadual de Vereadores na manhã desta quinta-feira. O presidente da Alesc destacou que o evento, que tem grande troca de informações e de conhecimento, permite que os vereadores retornem aos seus municípios com um olhar diferenciado sobre como podem impactar de forma positiva a vida dos cidadãos. Há uma troca de experiências muito grande, mas a vinda dos vereadores para um Congresso como esse é algo que faz com que eles se reabilitem dentro do processo de trabalho, de prestação de serviços para os seus munícipes. E a Assembleia Legislativa, podendo ofertar conhecimento, também oportunidades, faz com que esses vereadores saiam daqui deste momento com uma experiência maior e até com uma segurança maior para a construção de uma política diferenciada, que vai ao encontro da sua gente, do seu povo que vive lá nos municípios. Para o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, os vereadores são peças fundamentais no processo da democracia. Qualificar esses representantes, de acordo com o chefe do Executivo, é dar oportunidade para que as cidades se desenvolvam com qualidade no serviço público. Os vereadores são uma peça importante da democracia, do processo eleitoral. São o para-choque de todos os anseios da sociedade, porque eles estão lá pertinho do município. Lá dentro do município, o vereador e o prefeito não escapam. Eu sempre prego que tem que aumentar. Precisava todos os municípios fazerem parte da Uvesc. Essa congregação de vereadores, homens e mulheres, isso dá grandeza para a democracia e nos faz com que o processo legislativo tenha mais qualidade. O Congresso Estadual de Vereadores reúne cerca de 300 representantes vindos de 70 municípios catarinenses e vai até amanhã na capital. O evento é promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina, a Uvesc, e tem foco em temas como o uso de imóveis públicos e o poder de fiscalização do vereador, além de estratégias de comunicação e atualizações jurídicas e legislativas. Legenda Adriana Zanetti O que é isso?